Nossa mano, ficou perfeito Salve salve meus parceirinhos Hoje vou trazer uma dica pra vocês, certo? Rápido, simples Eu vou ensinar pra vocês como Pintar uns detalhes na moto Que tá arranhado, certo? Que você não gosta, tipo assim, tipo eu A moto deu uma arranhadinha ali, tipo ela caiu no chão E deu uma arranhada no paralama Eu fui lá e pintei com esmalte Tá ligado? Da mesma cor do paralama, certo? É um negócio que você não precisa trocar a peça Você só vai dar um retoque E vai tá a zera de novo, certo? Vou mostrar pra vocês ali, mano, certinho Onde arranhou, como pintar, certo? Então vou descer lá embaixo e já mostro pra vocês Como que eu faço, demorou? É nóis Aí família Tô aqui embaixo já, certo? Família, pra quem não sabe Eu acabei me acidentando Felizmente, né? Eu tava errado, certo? Quase parei debaixo de um caminhão, mano É, quase parei debaixo de um caminhão Eu erbi demais Aqui a curva O caminhão tava vindo atrás assim Já bateu em mim Eu tava com o parceiro na garupa, mano Derrubou eu Ele, a moto, foi parar debaixo de um caminhão A roda do caminhão passou de cima da roda da moto, mano Mó cena triste, tá ligado? Ver o sonho do cara assim no chão Eu só... A canela só ficou inchada, mano Só isso Podia ter quebrado o braço A perna Mas se aconteceu isso, mano Na moto também Aconteceu pouca coisa Do que aconteceu, tá ligado? Não ranhou tanque Não fez nada Mas isso é, rapaziada Vamos se cuidar, mano Que bom que a gente tá bem, né? Primeiro lugar, saúde E bem metadeira Ela não consegue de volta, certo? Rapaziada Aqui, né? Eu tava falando pra vocês, mano Se liga o que aconteceu na moto Aqui, mano Aqui deu uma arranhada na roda, certo? Infelizmente Aconteceu isso, mano Podia ser algo pior, certo? Mas Vamos meter macho pra cima Vamos conquistar tudo de novo E já era Aqui deu uma arranhada na roda Porque essa roda foi arrastada no chão Daí o caminhão passou por cima E arrastou, certo? Arranhou a roda Arranhou aqui o motor um pouco Ó, o estribo ficou todo torto, mano Ficou tudo pra cá, ó O bagulho ficou tudo aqui, ó Mas eu já arrumei, certo? O que mais? Pra quem acompanha no Instagram, mano Eu vou deixar aqui No link na descrição do vídeo aqui, mano Eu posto tudo lá, mano Quem fica sabendo primeiro das coisas É lá no Instagram Lá, todo dia eu posto conteúdo, filho A gente tá chegando quase a 9 mil seguidor É só macho Se não me segue, segue lá, mano Eu faço um sorteio Dezão no Pix, 20 reais, certo? Então geral me acompanha lá Gosta do meu conteúdo e é da hora lá, mano Então link na descrição Ou no comentário que eu vou deixar fixado aí, certo? Aqui, rapaziada O que mais aconteceu? Aconteceu aqui, ó Arranhou tudo isso aqui, ó Já pintei Pintei com esmalte Nem dá pra ver, mano O paralama também ali, ó Se liga, rapaziada Dá pra ver que tá meio desregular, né? Tá pintado Não dá nem pra ver E é isso, rapaziada Uma dica bem simples Mas que vai ajudar vocês É só pegar o esmalte aqui, ó Vou mostrar pra vocês Só pegar esse esmalte Você vai na loja de esmalte Ou uma loja de cosmético De mulher Mano, eu entrei lá Só tinha mulher, mano Fiquei com maior vergonha Porque O que o cara vai fazer lá? Comprar esmalte pra pintar Eu falei que ia pintar a moto Porque eu caí A mulher foi lá Me ajudando as cores Ela abriu e já pintou Pra ver se era a mesma cor, certo? Então vai, rapaziada Loja de esmalte, tá ligado? Loja de mulher aí tem Você tem que Ver se a cor é exata Tipo assim Esse preto aqui é brilhante Então aqui a roda também É um brilhante, tá ligado? Aqui, ó O manete é brilhante, certo? Então de acordo com a sua moto Você vai ver a cor do esmalte Aqui também, ó Esse aqui é um cinza Esse cinza aqui bate igualzinho Esse aqui, ó Tá ligado? Então é isso, rapaziada Vou abrir aqui o esmalte Que eu tô sozinho E já mostro pra vocês Como que pinta, certo? É nóis Milha Voltei Tentar gravar aqui Com a mão só, mano Vai na calma, família Não precisa Nossa, mano Ficou perfeito Nem vou mandar pintar mais Rapaziada Não precisa passar muito Porque Senão vai criar muito excesso Mano Vai ver E vai dar pra perceber Que tá pintado Tá ligado? Tipo assim, ó Nossa, ficou meca, hein? Aí, ó Dá pra ver já, né, mano? Tá na cara da... Ali, rapaziada Que tava arranhado Deu uma... Deu uma escondida Certo? Vou fazer na roda toda Tá pra vocês verem, mano Dica de ouro, tá? Não vi isso aí no YouTube Ainda não, hein? É macho Família Olha aqui, mano O bagulho ficou pelo, hein? Ó Nem dá pra ver Tipo, dá pra ver Mas nem tanto agora Se liga Pô, ficou top, mano Aqui também eu tinha pintado, ó Se liga Já esconde muito, mano É isso, rapaziada A videozinho rápido pra vocês, mano Só pra mostrar aqui uma dica Usando apenas esmalte Se liga Usando apenas esmalte Você consegue dar esse resultado na moto, mano Certo? É isso aí, rapaziada A dica pra vocês Se gostou Deixa o like Compartilha Inscreva no canal Tá chegando novidade aí Vai vir motovlog de entrega Que nem eu prometi pra vocês Motovlog de entrega O da rolê na cidade aí Com os parceiros, certo? Em breve novidades 2023 vai vir com muita novidade, certo? Então é isso Macho no conteúdo Tamo junto Deixe seu like Compartilha Do Mago na Voz Pra mais um vídeo Esqueça tudo Tamo junto, família Amém Amém Mãe